As mais baixas são ideais para o plantio de certas frutas que são transformadas em vinho. Vai uma tacinha aí? Eu sou do time de grandes taças e excelentes safras. É, aqui tudo é muito generoso. O nome dessa cidade, traduzindo do Tupi Guarani, quer dizer Monte ou Serra Negra. Um local ideal que os imigrantes encontraram para somar as nossas terras com suas tradições e costumes. Então seja bem-vindo e muito bem-vinda à generosa BBB, Bituruna com o plug! As terras dos biturunenses abrigam famílias de diversas descendências. As indígenas, alemães, ucranianas e a força da população descendente dos imigrantes italianos que espalharam seus costumes e a sua cultura desde a época da colonização. Atualmente, mais uma cidade paranaense para a gente turistar. E a nossa chegada foi assim, com o clima típico europeu paranaense, com friozinho e chuva. Culpa minha. Mas essa cidade já foi conhecida como Colônia Santa Bárbara. Logo, a padroeira e protetora contra raios e tempestades, a pedido de seus devotos, nos deu uma força. Faz da vida na luta contra o mal, coisa de boas amizades na conquista da vida. Aos poucos, o tempo foi firmando e com aquela típica alegria e cantoria local, nos recebe de braços abertos. A nossa terra do pincelão, na cantina lá no alto de Guarapuava. Vai lá em lida, vem ao poteiro da turma. Pim, pipim, turuna! Está quase duas horas de Guarapuava. E já deu pra perceber que por aqui vamos sentir doces aromas, saborear a comidinha da Nona e ser aquela turista reparadeira. Por onde vamos, a história da uva está lá, sendo bem representada. Dá até pra dizer que ao olhar a imagem da padroeira, ela está aqui, no alto, segurando uma taça de vinho. No simbolismo, na verdade, ela segura um cálice, representando o momento eucarístico e a conversão de Santa Bárbara ao catolicismo. Aqui em Bituruna, temos o principal monumento histórico religioso, que é a imagem Santa Bárbara, com 34 metros de altura, é a maior imagem Santa Bárbara do mundo. E a nossa igreja matriz, dedicada à Santa Bárbara, nós temos aqui a imagem trazida pelos primeiros imigrantes, os primeiros moradores aqui de Bituruna. É, mas antes dos primeiros moradores, os indígenas aqui estavam. O nome Bituruna vem do Tupi-Guarani, Madeira Preta. Expedições de bandeirantes que aqui passavam em direção a 7, já chamavam essa região de Campos dos Ibiturunas, uma referência aos indígenas daqui. Mas foi no início do século passado que uma turma gaúcha, descendentes de italianos, descobriu o clima propício daqui. Origem do Rio Grande do Sul, e aí vieram para colonizar as terras do Paraná. Aqui veio os meus nonos, ainda jovens, dois guris de carroça, com 17, com 19 anos, vieram para o Paraná em busca das terras novas. Chegaram aqui, desbravaram essas terras, junto com as outras famílias biturunenses aqui, que era a colônia Santa Bárbara e agora originou a cidade de Bituruna. Falaram 31 dias de viagem do Rio Grande do Sul, as mudas das videiras, para o plantio dessa cultura que está no nosso sangue até hoje. E nossas famílias sobrevivem às gerações da cultura da uva, do vinho, da produção. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram mato, mas eles aqui fizeram a sua colônia para se sentirem em casa com tudo o que tinha lá, que eram trazendo um pouquinho do que tinha lá. A nossa cidade, como um todo, tem muito orgulho de morar aqui e tem muito orgulho dessa cultura italiana. Você pergunta, eles falam, não, eu sou italiana, minha cidade é a capital paranaense do vinho, aqui se produz vinho, e isso é destacado em muitos pontos na cidade. Esse casarão, que atualmente é um museu, foi construído em 1940, pelo que eu entendi, é original, certo, dona Frida? Sim, isso mesmo. E os sogros dela, mas tudo aqui é original? Tudo. Até a madeira? A madeira, a madeira, é de pinheiro, pinheiro gigante e embuia. E essa aqui era a varanda? Essa aqui é a varanda, mas muito gostosa para a gente sentar, na hora do sol, quente, tomar chimarrão, era gostoso, é gostoso. Essa casa é muito gostosa para morrer. Legal, bom. E a gente pode conhecer um pouquinho da história? A senhora apresenta para a gente? Sim, com todo gosto. Chegamos e entramos já, e aqui era o quê? Aqui era o salão de festa. A gente cansou de fazer festa, eu gostava muito de fazer comida. Eu fazia comida, enchia essa mesa de gente, eu enchia de comida e gostava de fazer, eu gostava de dar os mesajitos. Eu morei com meus sogros, eles eram muito festeiros, gostavam de fazer os brodos, jogavam com a trilha até umas horas da noite, e depois tocavam gaita, dançavam, até clarealdinha. E quem era a gaiteira, Dona Frida? A gaiteira era, eu mesma. Hoje vocês mantêm aqui dentro do museu as peças originais da casa, né? As peças, tudo original, tudo original. Desde que o meu sogro, que eu entrei nessa casa, eu nunca joguei fora nada, nada, nem uma peça, nem uma foto, nem nada. Aqui estão todas as fotos, as fotos das festas que faziam, as visitas que entravam nessa casa. O meu casamento foi o baile aqui dentro dessa sala, que está ali, aqui está o convite de meu casamento ainda. Uma das melhores partes da casa é a cozinha, Dona Frida? Para mim era a cozinha, porque aqui que eu cansei de cozinhar. Eu cozinhei 52 anos dentro dessa cozinha, desse fogão. Fazia os macarrões. Bom, aqui é a cozinha, mas ali fora tem uma pequena salinha, que a senhora está comentando. A caçalinha é ali do outro lado. A caçalinha era quando era pouca gente. Porque ali era só 12 pessoas. E hoje tem algumas fotos. Que fotos são essas? O meu sogro, eu com meu marido, e os pais do meu sogro, que ficaram tudo no Rio Grande. Tudo em torno pra lá. Seu Mauro, eu vou ter que voltar aí uns 80 anos na história, quando o seu nono, seu avô, tinha uma vinícola, certo? Certo. Onde eu nasci hoje, o lagado faz da areia feio. E tomou conta, se não, a gente tinha a vinícola lá embaixo, no Iguaçu, na outra quiga. E daí ficou tudo embaixo da água hoje. Então, era uma vinícola de pedra, bonita, e a gente poderia mostrar se não fosse todo esse alagado. Era muito bonita, muito bonita. Era totalmente artesanal, em madeira e pedra, totalmente, muito bonito, totalmente artesanal. Então tá. Já que eu não consigo mostrar um pouco da história desse lado do seu nono, o senhor consegue contar a história dos seus sogros? Sim, quando eu casei, daí o sogro já tinha um pareral aqui, que era do nono, que era do pai dele, e as mudas trouxeram lá do Rio Grande, nasceram na região de Antônio Prado, eles trouxeram as mudas na bagagem. Daí aqui, nesse paráu antigo, que é plantado Isabel, bordou, e daí trouxeram também a cascadura, meio por engana, que veio junto. Nós estamos em serra, né? Aqui nós temos nossos vinhedos, tem vinhedos acima de mil metros de altitude. Então, a uva aqui achou um lugar, assim, melhor do que muitos lugares do mundo. A variedade de cascadura lá no Rio Grande do Sul, ela não se adaptava direito. Ela acabava degranando, debulhando antes de amadurecer. E aqui, ela veio por engano, na bagagem. Quando plantaram essas mudas, perceberam que algumas eram dessa variedade. E ela não degranou, ela amadureceu. E eles começaram a ampliar a produção dela, porque perceberam que seria uma variedade boa pra cá, uma variedade fácil de produzir. E o pessoal começou a vir das outras cidades buscar o vinho branco de Pituruna. Ah, é o da uva cascadura. Começaram a perceber, esse vinho aqui tem alguma coisa diferente. E todas as vinícolas, ainda hoje, continuam focando em produzir mais dessa variedade, porque perceberam a diferença dela. Nós estamos na fase final da IG, a indicação geográfica, que é um selo, né? É um reconhecimento, que vai dizer pro mundo que nós temos um vinho diferente. Um vinho que é só nosso e que ninguém mais vai conseguir copiar. Então, aqui era colhido a uva, colhido a uva do Paragal e colocado nas cestas, nas cestas de uva. Eles faziam, isso aqui era uma madeira, eles esquentavam no fogo, verde, e arqueavam ela. E daí era colocado nas cestas, as cestas também feitas de vinho, artesanal também, feita pelo próprio meu sogro fazia. E daí eles colocavam a uva aqui dentro, daí colocavam, colocavam no pescoço, cabia em torno de 25 a 30 quilos por cesta, era muito pesado. E daí o pessoal tinha que levar nas costas, ia caminhando, pensa no sofrimento. Aqui era feita a pisagem da uva. Se pisava na uva, para poder amassar ela, para poder estourar, estourar ou estourar a polpa, para poder sair o líquido. Para daí separar depois o líquido da polpa. Amassava a uva com os pés aqui, daí era pegado com esse balde aqui, esse balde em madeira, era colocado aqui dentro desse funil, que era um funil feito em casa também, em madeira, e daí ela caía dentro das tinas. Aqui ficava fermentando assim, por 3 a 4 dias. O sistema aqui da pisa foi utilizado aqui pelo meu nono, depois pelo sogro, durante dois anos só. Depois eles já adquiriram os dois rolos em cem e ferro, e montaram uma maquininha feita por eles, tudo por eles em madeira, e daí era tocado, que rendia bem mais o serviço, e também era muito mais higiênico, e rendia muito mais o serviço. Essa é a história, hoje aqui, vocês podem ver que a nossa vinícola aqui, ela está há 80 anos, como ela é. A gente usa isso aqui só para bonito, só para mostrar para os turistas, vocês podem ver que é tudo chão batido, ela é feita dentro assim, é tudo terra em volta, ela é feita dentro assim da terra, é uma temperatura muito fresquinha, ela é própria para colocar, eles penduravam salame, eles guardavam banha, guardavam carne em lata, um pouquinho da história mesmo, porque aqui, há 80 anos, era muito sofrido, era difícil, fazia um pouquinho de vinho, hoje tem máquina moderna, hoje é tudo inox, tudo muito bom de trabalhar, aqui a gente deixou uma memória, para mostrar para os turistas, mostrar para o povo, como era sofrida a vida uma vez. Aqui na Rota do Vinho, os turistas vêm, para ter experiências. Vindo até aqui, de uma maneira geral, ele vai ser recepcionado pelo proprietário, pela família da vírgula, vai poder conhecer um pouco da história, vai conhecer de onde veio esse vinho, pode fazer visitas aos parreais, colheita da uva, consegue degustar todos os produtos, e inclusive ter dicas de degustação, e harmonização com os enólogos das rotas, eu inclusive recebo pessoalmente, principalmente final de semana e feriado. E nos últimos anos daqui, a demanda, nós tinha, começou a produção do vinho, para a venda, e aí, nós sempre fazia o suco, para a produção familiar, e os clientes, arruma um suquinho, daqui a gente faz. E nós fomos começando, fazer suco, de uma forma mais artesanal, no princípio, e aí nós fomos com um processo industrial, que atendia aquela certa demanda, a demanda aumentou ainda mais, ali nós trocamos o sistema, tecnologia de produção de sucos, onde hoje a gente consegue, produzir uma quantidade legal de suco, além da nossa produção, nós produzimos sucos, para outros terceiros também, com outras marcas. Esse é o Grupo Tozete, de volta, depois da pandemia, estar um pouco mais envelhecido, destreinado, inclusive me elegeram hoje, como o carequinha do grupo, com muito orgulho, para não deixar morrer nossa tradição, a nossa camisa muito bonita, por sinal, a cor do vinho de vituruna, estamos gratuitamente nós há anos, começando por causa da dita festa do vinho, continuando por amor à camisa, levando a cultura de nossos pais, as nossas raízes já são, estamos aqui num casarão, que diz tudo com a história, do município, do vinho. No nosso grupo, acho que tem um motorista aposentado, mas nós, a maioria, somos da roça. Nós saímos lá, deixemos nossa lida, e viemos correndo, trouxemos nossas esposas, e para nos incentivar, que elas me dão uma força, que nós, às vezes, elas xingam a gente. Mas a maioria dão uma força grande para nós, estão aí junto com nós. Então, é isso aí. Tozete é o grupo conclórico italiano, significa rapaziada, porque embora da idade, pegando, eles continuam jogando. Uma boa taça de vinho, com aquela alegria, e uma boa música, pede um docinho, uma sobremesa, e essa aqui é a sugestão, né, Su? Sim. Você é uma boa descendente de italianos, e conhece muito bem, esse bolo aí, sobremesa, é o que é? É, esse é o John Fully. Quem? O John Fully. O que quer dizer o tal do John Fully? Ele é uma sobremesa, é uma sobremesa italiana, se você der o John Fully. Mas é uma sobremesa italiana, eu não achei na internet, eu juro que eu fui procurar, como é o nome? O John Fully. Esse é o nome mesmo, ela tá falando. Ah, então, o John Fully é algo muito tradicional da comunidade do Rosário, eu vou rir, porque parece que, o John Fully. É um nome estranho. O que quer dizer o quê? Vai, então traduz que acho que fica mais fácil. Ele é um doce que você come, quanto mais você come, mais você quer comer. Isso, em italiano daí, né, por isso, do nome engraçado até, né? E é tradicional da comunidade do Rosário? Se pedir em casamento, festa aniversário, a gente faz também, mas é tradicional das festas. A comunidade é uma das mais antigas, né? Das mais antigas. Já tem mais de 80 anos. São poucos ingredientes, pelo visto, bem fácil de fazer, mas a gente vai precisar de uma ajudinha aqui. Uma ajudinha. Então, tá bom, enquanto isso, quais são os ingredientes? Os ingredientes para o John Fully são, dois ovos, duas colheres de sopa de cachaça, duas colheres de sopa de vinho branco, 500 gramas de amendoim torrado, 500 gramas de trigo, e 500 gramas de mel. E tem duas etapas, a gente começa por uma massinha de trigo, certo? Isso, uma massinha de trigo, como se fosse a mesma massa do macarrão, só que no macarrão não vai o vinho e a cachaça. Então, tá. Aqui você vai colocar o quê? Dois ovos, o vinho, a cachaça, em seguida o trigo, você mexe até dar o ponto. Como se fosse de macarrão mesmo. Massa de macarrão. É duro, não? Duro. É bem duro. Bem firme. Aí você pode esticar com o pau de macarrão, ou pode passar no cilindro, como preferir. A ideia é fazer o quê? Bolinhas de trigo. Isso. Faz, tipo, um amendoim. Como se fosse, parecido com o amendoim. Pra isso, você vai ter ajuda aqui da comunidade, porque vocês não trabalham sozinhas, né? Não. Aqui nós somos uma comunidade. As mulheres vêm ajudar, todo mundo se ajuda. Agora, eu vou fritar. A banha é bem quente. É como se o resultado fosse um salgadinho de trigo, né? Isso, como se fosse um salgadinho de trigo. Já tá totalmente frito, o que precisava fazer, que é como se fosse um salgadinho de trigo mesmo? Dá uma ótima receita, é só jogar tempero, orégano, dá um salgadinho de trigo, né? Dá um salgadinho. Muito bom. Pra começar, continuar, agora a receita, você vai ensinar qual que é o ponto, porque o mel tá derretido aqui, né? Isso, tá derretido. Cozido, na verdade. O ponto a gente vê na água. Então, tem um copo de água, você pingou o mel, é isso. Ele não dissolve na água o mel, ele fica as bolinhas. A gente já tem o mel cozido, em ponto de bala, o amendoim torrado, e o trigo, as massinhas prontas. Qual é o próximo passo? Agora, eu vou misturar a massinha com o amendoim na bacia. Em seguida, jogamos o mel, e é mexido rapidamente, e colocado nas forminhas, que já tá untado com a margarina. Por que que tem que ser isso feito rapidamente? Porque o mel, ele já esfria, e ele endurece. Então, a gente vai contar com a ajuda da Maria e da Salete de novo. Fechado? Com a ajuda da Maria e da Salete. Depois de moldado, os John Fully, como é que a gente faz pra desenformar? Pra desenformar, eu ponho, eu esquento ele um pouquinho, na boca do fogão a gás, pra ficar mais fácil pra virar ele. Agora, a minha curiosidade, pra cortar é fácil? É fácil, ele representa ser duro, mas não é duro, é muito fácil de cortar. A verdade é que, você já testou fazer só com o amendoim? Só com o amendoim, não ficou bom. Ficou um pé de moleque. Entendi. Então, por isso que o diferencial, não seria um pé de moleque. Fiquei curiosa, por que colocaram as massinhas de trigo no meio? Eu acho que é pra ficar mais crocante, mais macio, e também, ganhou o nome, né? Os John Fully. More desses John Fully, pra quem já pegou um pouco do amendoim separado, e um pouquinho da massa, junto, ele dá um tchã. Eu acho que a união do mel, com o amendoim, mais a massinha, realmente ele fica muito mais saboroso. A gente tá aqui representando também, um pouco da comunidade do Rosário, com várias representatividades da força da mulher, e das suas famílias, unidas, vocês fizeram várias delícias aqui pra gente. E também temos outros produtos à mesa aqui, que além do vinho, Pituruna também tá crescendo aí, né? Isso, além do vinho, temos a cachaça, e temos a cervejaria, que ele tá começando agora, e tem os criadores de abelha, enfim, tem uma caixa de abelha em cima do pavilhão, daí eles recolhem as abelhas, e levam pra casa, pra produzir o mel. Também agora é época de pinhão, que tal você dar uma volta e cantar uns pinhão? É, mas pra começar esse passeio, antes de tudo, a gente precisa dar uma revisada nos carros. A gente nem fala carros, a gente fala como? Gaiolas. Gaiolas. As gaiolas, antes de cada passeio, a gente acaba checando os itens básicos, segurança, amortecedor, estar com gasolina em dia, pra não ter nenhum problema durante a trilha. E você, Regis, vai ser a pessoa que vai levar a gente nessa aventura? Isso. Eu vou levar vocês pra fazer esse passeio, a gente vai fazer um passeio entre os vinhedos, embaixo dos vinhedos, que nessa época a gente não tem mais uvo, mas dependendo da época que o pessoal chegar aqui, a gente aproveita pra comer uvo embaixo do parreirá, bem legal. E nessa época a gente vai aproveitar pra catar pinhão, e comer pinhão embaixo do próprio pinheiro. A gente tem duas gaiolas, uma adaptada e a outra mais original? E a outra original. Uma é adaptada a um chassi de um Fusca, ela é mais aberta, mais livre, pega mais o ar, depende desse estilo de cada um. E agora a gente tem também um Gurgel, que é um carro original, de 1976. Bom, Suzana, vamos seguir a sua dica e vamos embarcar nessa. Eu vou do ladinho do corpo. com direito a beijo. Com direito a beijo do Thor. O Thor nos acompanha sempre na viagem. Ele é praticamente o dono da cima das gaiolas nossas. A gente mal saiu ali da base, caímos direto embaixo de um parreiral, e é tranquilo passear por ele. Não, é super tranquilo. O parreiral é alto, tem dois metros de altura, as gaiolas são mais baixinhas, então é bem seguro andar embaixo. A gente acabou de passar pela safra, então a gente não tem nenhum fruto aqui, nenhuma uva, mas na época da uva, é incrível o aroma que se sente aqui nesse parreiral. Nessa área que a gente está aqui, a gente tem uma produção de mais ou menos 50 mil quilos de uva. Então assim, exala o sabor da uva. A gente está embaixo agora do parreiral de Cascadura, que é a variedade típica aqui de Bituruna, um vinhedo com quase 15 anos já. Se não tem uva, já é incrível, imagine quando tem as frutas. O pessoal fica muito emocionado. É uma experiência única, quem gosta de mais aventura, a gente acelera mais, pega mais vento no rosto, e quem quer mais tranquilo, família, a gente serve muita família também. Eu nunca tinha passado por isso. Para mim, está sendo incrível, é uma experiência diferente, com esse tipo de contato com o trabalho de vocês, e uma experiência de aventura. Saindo aqui do parreiral, a gente já entra em uma área de preservação de Araucá. Essa era uma área que era cerca de 60 anos atrás, ela era descampada, não tinha árvores, e o nono catava pinhão de outros lugares e vinha com os pinhões no bolso e ia jogando para um lado e para o outro, e foi aos poucos formando essa riqueza que a gente tem aqui. Regis, nossa paradinha para agora poder catar pinhão, né? Isso, essa é uma das paradas no meio da trilha para a gente catar pinhão. A gente está em uma área de 10 hectares, mais ou menos, de Araucáris. A gente nunca fez a contagem ao certo, mas a gente estima que tem aí uns 10 mil, umas 10 mil árvores de Araucáris nesse terreno. e aqui a gente vai aproveitar para achar, catar alguns pinhões, né? E fazer eles na grimpa dos próprios pinheiros. Depois de juntar os pinhões e juntar as grimpa, é só a gente largar os pinhões no meio das grimpa. É solto mesmo, sim. É solto. Dá para ser bem generoso. E aqui a gente pode ver também alguns bandos de papagai, os gralhas azuis também, que nessa época, em especial, vêm aqui para comer o pinhão e ajudam também a disseminar para todos os lados, né? Essa ideia desse passeio surgiu como? De catar pinhão, que é uma coisa muito simples, mas nem todos têm acesso. foram turistas que vieram aqui, né? E eles tinham vontade de mostrar para os seus filhos como era comer pinhão assado na grimpa do pinheiro. E a gente não oferecia isso no passado, né? E eles vieram aqui e a gente percebeu que muita gente não tem, ou nunca teve essa experiência ou teve há muito tempo atrás e gostaria de relembrar as suas memórias e como era na sua infância, na sua adolescência. Essa é uma das árvores centenárias que a gente tem a experiência nesse momento de abraçar uma dessas árvores, sentir a energia dela, toda a história que ela já passou nesses, talvez, séculos, né? A história que ela viu nessa... Dá para estimar aí que essa árvore deve ter uns 4 metros de circunferência, mais ou menos, e uns 30 metros de altura. Nesse local aqui, nossa próxima parada, a gente tem mais uma mata, mais um pedaço da mata atlântica, onde se destacam os chaxins, esse daqui em especial é o chaxim que aí passa de 6 metros de altura, né? Há quem diga que o chaxim cresce 1 centímetro por ano, então, esse deve ter vários séculos de idade. Além das riquezas da mata atlântica, a gente também tem uma abundância muito grande de águas, e em especial aqui em Bituruna a gente tem uma represa, uma represa de uma das maiores usinas do Paraná, onde se tem um alagado. O alagado de Bituruna é a barragem de Foz do Areia, antigamente, há 40 anos atrás, era o rio Iguaçu. Aí formaram a usina Foz do Areia, e aí veio o alagado, que veio junto com isso a nossa riqueza da Bituruna, que aí veio o peixe dourado, que então que é o nosso, fazemos todos os anos a pesca do dourado e do Bituruna, e além disso tem uma barragem do segredo também, tem excelentes posadas e também tem o peixe dourado. O alagado está hoje na cidade de Bituruna e no final do dia para espantar aquele friozinho, que tal uma roda de fogo e um lugar para continuar viva e mais algumas tradições da cidade. aqui a gente está na Praça do Fogo, um dos pontos de encontro dos munícipes. O pessoal de Bituruna sai de casa à noite, geralmente, e vem para cá com os amigos, com a família, trazer os filhos passear, matear, inclusive, tomar chimarrão, que é outra tradição que é forte aqui no município. A praça representa um araucária. Nós estamos debaixo, pela simbologia de quatro araucárias. E no chão nós temos desenhados pinhões, que é uma coisa muito presente no nosso município, as florestas de araucária. Apesar de a gente ter bastante reflorestamento, a madeira ser uma economia forte no município, a araucária é muito preservada, é o cultivo do pinhão e nós temos muitas áreas verdes aqui ainda. E é uma praça que o pessoal usa para o nosso é uma pra matear, mas porque a erva mate é muito presente também no município. Sim, sim, sim. A erva mate aqui é uma das... é mais uma economia muito forte e hoje aqui nós somos o terceiro maior produtor de erva mate do estado do Paraná. Nós estamos atrás apenas de Cruz Machado e de São Mateus do Sul. Eu sei que eu estou devendo conhecer muito mais coisas, mas a gente primeiramente mostrou o chamariz da cidade, que a cidade tem um grande potencial turístico, está de portas abertas para chamar todos os paranaenses, todos os curiosos dessa região incrível. Mas eu volto. Com certeza, tem que voltar, porque você viu só um pouquinho do que Vituruna tem. Vituruna tem muito mais para mostrar, tem muito mais para apresentar. Além de muito vinho, muita cultura italiana, como a gente viu, a gente tem outras culturas, a gente tem outros grupos folclóricos e a gente ainda tem o ecoturismo forte. Além disso, ainda nós temos vários esportes que acontecem, vários eventos que acontecem durante o ano. se você sabe, nós temos uma corrida que passa por baixo dos parreirais e por dentro das vinícolas. Dá para beber, vir e correr. Nossa, que coisa mais chata, né? Você está juntando útil e agradável, né? Então ficou o convite para o pessoal de casa para conhecer mais de Vituruna, mandar fotos para a gente, porque se eu não conseguir mostrar, o pessoal pode conhecer muito mais. fechado, até a próxima. O plug fica por aqui, um ótimo final de semana, que tenha fartura, prosperidade, muito amor sempre com a sua família, seja ela como for. Um bom final de semana.